Música Sob o lema Santiago, uma ilha, nove destinos. As autarquias querem em conjunto divulgar a ilha enquanto destino turístico, mostrando o que de melhor oferece a nível da gastronomia, música, tradições e belezas naturais. A ilha, segundo o presidente da Associação dos Municípios de Santiago, necessita de apresentar ao mundo através de feiras com produtos que só se encontram em Santiago. A Somada oferece ótimas condições para a realização desta segunda edição da Feitiores, em virtude de um conjunto de valências que apresenta e pensamos que estão criadas as condições para a realização deste grande evento. A Feira de Turismo de Santiago tem por objeto promover o desenvolvimento do turismo na ilha, dar a conhecer as suas potencialidades e diversidades em matéria de gastronomia, cultura, música, tradições e belezas naturais, divulgar as suas maravilhas e dar a conhecer sítios de interesse histórico. Clemente Garcia ressalta que nos 53% da operação de Cabo Verde, a maior ilha do país produz mais da metade do produto interno bruto. Resulta da leitura destes números que Santiago é central para o desenvolvimento do país, para a criação de empregos e para o crescimento do rendimento das famílias, de que o turismo constitui o setor prioritário, a par da agricultura, das pescas e das indústrias criativas. Com enormes potencialidades em termos de oferta turística, a ilha de Santiago tem sido, infelizmente, preterida neste setor, sendo que apenas recentemente se começou a equacionar o seu desenvolvimento turístico, de que resulta, aliás, a recente constituição da Associação de Turismo de Santiago. A organização garante que as condições estão reunidas para fazer do evento um grande motor de arranca para a construção de um plano integrado e estratégico com foco no desenvolvimento dos nove conselhos. A Feira de Turismo de Santiago acontece de 26 a 28 de outubro na cidade da Somada.